Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a doutora Rogeliana Macedo, médica, que atua hoje no nordeste do Brasil, na cidade de Sobral. Doutora Rogeliana, nós falávamos no bloco passado, eu disse que ele sabatinar sobre os males, sobre os problemas, sobre as doenças que são mais comuns na região do Agreste, no nordeste do Ceará. Aliás, no interior do Ceará, desculpa. Isso, mais especificamente em Sobral, né? Em Sobral, perfeito. Deu atu. Bem, lá nós temos as doenças mais prevalentes, são doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes. E também existem doenças que são, digamos, mais periódicas, né? Como a dengue, por exemplo, períodos chuvosos, pós-períodos chuvosos. Sazonais, na verdade, ocorrem em alguns momentos. Isso, sazonais, exatamente. Mas, assim, a prevalência maior mesmo... Desculpa me interromper, doutora, mas peraí. A dengue é uma preocupação de todo brasileiro, né? Nossa, aqui no sul também é uma preocupação. Existe muita preponderância desse mosquito da dengue, do Aedes aegypti, lá na região do Sobral? Existe. Antes já existiu maior número de casos, né? Aí, no caso, a prefeitura, né? O governo municipal atuou bastante em cima, né? Da questão dos focos, né? Na educação da população. E hoje a gente tem menor número, né? De casos. Mas ainda é bem incidente, né? Dengue, principalmente depois dos períodos chuvosos. Além da dengue, tem mais alguma outra preocupação de vocês, médicos, naquela região, doutora? Mais ou menos questão de doenças crônicas, como eu falei. Crônicas que ocorrem com bastante frequência, né? Isso, que trazem mais uma maior repercussão, né? Sequelas. A gente também, com relação à hipertensão, a gente tem muito caso hoje crescente de AVC, né? Acidente vascular cerebral. Muito evidente lá, então, é importante a gente estar cuidando, tratando bem, né? Dos pacientes hipertensos, né? Diabéticos, pra que se evite essas consequências. Você acha, doutora, na sua opinião, por exemplo, a mudança do mundo? O mundo hoje é um movimento muito constante, com muita velocidade, muito dinâmico, né? As coisas mudam, o computador, a rede mundial, as pessoas enclausuradas, achando que estão em companhia do mundo inteiro, mas estão solitárias. Você acha que esse movimento do mundo, essa quebra de fronteiras de trabalho, por exemplo, trabalho em casa, de madrugada, durante a noite, fora do período normal, seria das oito da manhã e seis da tarde. Você acha que isso, de certa forma, contribui para o surgimento de algumas patologias, para o cidadão? Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade muito agitada, né? Muito agitada, exatamente. Muito agitada, aquele ritmo frenético de trabalho, muita informação, né? Absorvida. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas. Então, a gente vê uma prevalência também de problemas psicológicos. Psicológicos, perfeitamente. Isso, devido a esse ritmo corrido, né? A qualidade de vida acaba sendo prejudicada e isso contribui também para que surjam não só problemas, transtornos psicológicos, né? Que também vão refletir no físico. Claro, e aí o estresse pode trazer consequências gravíssimas para a pessoa, né? Sim, sim. Isso tudo atrelado a maus hábitos de vida, né? Pois é. Na verdade, a gente não é preparado normalmente, minha doutora, desde a nossa infância para alguns hábitos preventivos, né? Isso. Apenas hábitos deletérios, como o nosso entrevistado da outra vez, semana passada, o Sr. Jean Dettista, falou, que são realmente muito graves, né? Por exemplo, a gente não tem hábitos para cuidar da nossa postura física. Nós fazemos força, carregamos caixas, empurramos coisas. Às vezes, equivocadamente, o que pode causar problemas de saúde e não pode, doutora, depois, com o decorrer do tempo? Com certeza. Eu acho que hoje o Brasil, ele vive uma transição, né? Nessa ideia de saúde, né? Nós saímos de uma medicina meramente curativa para uma visão de uma medicina de uma saúde, né? De uma forma geral. Não só a medicina, mas em outras áreas da saúde, né? Ou seja... Por exemplo, a odontologia. A gente sai de uma visão curativa, como eu estava falando, para uma visão mais preventiva. Então, isso aí é importante, né? Prevenir antes que remediar. E você acha que na região, no Brasil inteiro, não vamos marcar uma região geográfica agora, existe uma preocupação com a prevenção também com a população ou isso não acontece ainda? Está crescendo essa preocupação. A preocupação do governo federal, né? Inclusive, porque o que se constata, né? Que os gastos com tratamento, né? Que o governo tem pelo SUS, está sendo exorbitante, assim. Então, vale mais a pena investir na prevenção, né? Do que em tratamentos, do que em internamentos hospitalares. Perfeito. Então, daqui a pouco mais, no último bloco, está vendo como o tempo é nosso algo? Realmente, eu quero perguntar para você, primeiro, sobre o programa Mais Médicos do governo federal, qual é a tua opinião pessoal como médica sobre isso? Não vamos incluir nada. E também sobre conselhos às pessoas com atividades preventivas que eles podem fazer desde o início para evitar problemas futuros. Pode ser? Claro. Estamos conversando com muita honra com a doutora Rogeliana Macedo, médica que atua na cidade de Sobral, no Ceará. Você poderá rever a conversa nossa no blog, com o endereço aparecer aí na sua tela e enviar perguntas à doutora Rogeliana no e-mail ciência.pesquisa.br. Três minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje.